Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Yuri Ribeiro e hoje eu tô aqui pra falar sobre a série do Obi-Wan Kenobi, que será lançada no Disney+. É pessoal, é sem dúvida uma das coisas mais esperadas do futuro da saga Star Wars. Eu tenho certeza que 90% das pessoas concordam comigo. Isso não é à toa, porque o Obi-Wan é sem dúvida um dos melhores personagens dessa franquia. O Ian McGregor é um ator incrível e é também um dos maiores acertos da trilogia prequel. E antes mesmo dessa série ser anunciada, os fãs já estavam pedindo, eu mesmo já tinha trago aqui no canal, que eu queria ver um filme do Obi-Wan. Só que no final acabou não sendo filme, e sim uma série. Inclusive rolou até uns rumores esses dias, falando que esse novo lançamento da saga tinha sido cancelado. Só que acabou sendo desmentido ali pelos produtores do Ian McGregor. E se isso realmente fosse verdade, eu realmente iria ficar bem triste, porque isso é uma das coisas que eu mais quero ver. Mundo nerd, da cultura pop. E por mais que a Disney tenha vacilado nos lançamentos da saga no cinema, a primeira série lançada por eles acabou dando muito certo, que foi The Mandalorian. Inclusive eu fiz aqui no canal análise de cada episódio. São oito no total. É um enredo ali bem simples, mas que funciona. Pega aqui no coração dos fãs, é Baby Oda, realmente personagens incríveis. Coisa que essa trilogia nova não soube fazer muito bem. E as primeiras informações que a gente tem sobre Kenobi, é que teremos seis episódios no total. E eu acho isso ótimo, porque normalmente séries muito longas, acaba ficando muito chato de assistir. E é sempre uma encheção de linguiça. Então eu acho esse número seis até curto demais, se for parar pra pensar. Mas antes menos bem feito do que muito ruim, né? É, ué. E falando mais um pouquinho sobre a história, vai se passar depois de a vingança do Sith. Provavelmente com o Luke ali ainda criança, e obviamente vai mostrar como que foi essa vida do Obi-Wan, fugindo do Império, de provavelmente caçadores de recompensa, inquisidores, que estavam atrás dos Jedi remanescentes. Isso é um tema muito interessante pra ser abordado nessa série do Obi-Wan. Tem tudo pra dar certo. O ator é incrível, o personagem também é muito bom, então só vai depender de um bom roteiro e diretor. E galera, as gravações estão previstas pra começar agora, em 2020, mas até o momento não temos nenhuma previsão de lançamento. Se eu tivesse que dar um palpite, seria no final de 2021. E a gente não tem só essa série confirmada, não. Temos também a do Cassian Endor, de Star Wars Rogue One, que foi um excelente filme. Eu não me canso de elogiar aqui, mas o personagem eu não sei se funcionaria tão bem. Eu não tenho muito apego emocional com ele, não. Vamos ver quando revelarem mais informações pra gente. Mas estão rolando mesmo muitos rumores aí sobre o futuro da franquia. Teorias, especulações, notícias, rumores, polêmicas. Eu tô trazendo vídeo direto aqui no canal. Inclusive, ontem eu trouxe um falando sobre os possíveis novos diretores da franquia Star Wars. Eu vou deixar aqui no card pra você assistir. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você tá ansioso pra essa nova série do Obi-Wan? Acha que vai ser boa? Será que a Disney vai acertar dessa vez? Comenta aqui embaixo que além disso a gente pode trocar uma ideia. E se você tá conhecendo coisa de cinema agora, já sabe, né? Aperta nesse botãozinho vermelho, ative o sininho e me siga nas redes sociais, que tem muito conteúdo bacana lá também. O link tá aqui, ó, no topo dos comentários. Mas então foi isso, gente. Obrigado por assistir e valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri